Vou botar ele! Vou botar ele! Engoli, engoli! Engoli, engoli! Embaixo! Tem um close aqui! É outro, é outro! Tem cara aqui dentro, Nine! Tô indo! Sai daí, sai daí! Tem em cima, tem em cima, tem em cima Nine! Calma! Os caras da montanha eram outro trio ou você tá? Não, eles bateu um bolinho, vem em mim, eu acho! Calma! Não! Não! Tá aqui na parede! Ele tá em cima de uma pedra! Tá close com você! Splash! Eu vou matar, calma! Moe no ar! Moe, 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 moe! Caralho, eu nem tenho splashada! Deve ter quase dado mesmo! Pega esse com V2 então! Meu Deus! Oh meu Deus! Ok! No!